O grupo político em torno da pré-candidatura de Sandro Advogado do Avante à Prefeitura de Xangrande agora passa a contar com mais um partido político. O PRD, liderado em Xangrande pelo sargento Jamacy Ferreira, oficializou a sua adesão nesta sexta-feira, dia 7 de junho, em evento realizado na zona rural de Xangrande. O encontro, promovido no sítio do prefeito Diogo Alexandre, contou com a participação de diversos membros locais do PRD, a exemplo de Jamacy Ferreira, além do deputado estadual Nino de Enoque. Vocês sabem e conhecem já a administração de Diogo, e Xangrande só tem a ganhar, Xangrande e o povo de Xangrande. Jamacy era apontado como um dos possíveis nomes na disputa pela Prefeitura de Xangrande. Foi uma decisão bem pensada, analisada, não é uma decisão minha, uma decisão monocrática, é uma decisão do grupo, do deputado, somos dois deputados, somos dois pré-candidatos a vereadores, temos também um co-religionário que está junto com a gente, então foram várias reuniões que a gente fizemos, e a gente viu que o projeto não é individual, não é um projeto nosso, é um projeto grande. Com a adesão de Jamacy, a pré-campanha de Sandro conta agora com quatro partidos. Além do PRD, já estão na base de apoio o Avante, o Solidariedade e o PL, somando assim 48 pré-candidatos na disputa pelo Legislativo. Gratidão à Jamacy e a todo o seu grupo de pré-candidatos, a gente recebe todos aí de braços abertos, é uma felicidade tê-los acompanhando a nossa pré-candidatura a partir de agora. Através dessa unidade, dessa união de forças, é que podemos dar uma continuidade a essa nossa jornada, a nossa caminhada. E não tenho dúvida que a partir de hoje, esse projeto do Avante, o projeto da continuidade, ele sai muito mais fortalecido com essa unidade, com essa união. A iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida.